Pois muito bem, vamos conhecer hoje um headset mono Bluetooth da Edifier. Esse aqui é o modelo CC200. É bem interessante, é um equipamento bastante procurado para uso profissional, não é? Para você realizar atendimentos telefônicos, fazer chamadas de vídeo e tudo mais. Mas por que também não usá-lo de forma gamer? A proposta é a mesma, não é? Conversação nas suas jogatinas. Não dá, quer dizer, não foi feito para ficar ouvindo música. Apesar de que o alto-falante mono vai transmitir, sim, os arquivos musicais dos seus streamers, dos seus players. Mas é realmente um produto um pouco mais focado. Vamos conhecer? E voilá, está aqui desembalado o CC200 da Edifier. Dentro da embalagem vamos encontrar um cabinho USB do tipo C, excelente. Uma cor preta para nem cardir, muito bom. Temos também, olha, uma esponjinha, uma esponjinha sobre essa lente. É interessante que venha mesmo, né? Porque imagino que se você usar com frequência, ela pode vir a desgastar. E dentro do saquinho, deixa eu só confirmar, mas eu acho que é um manual de instruções, incluindo o selinho da Anatel. Isso aqui, não sei o que é. Aqui, manualzinho em várias línguas, bastante útil, bastante eficaz. Muito bem, e aqui está o headset. Ele é legal, ele tem um design moderno. Não espere nada hiper aerodinâmico, cheio de luzes LEDs RGB. Não, não. A proposta aqui é ser funcional. Mas vamos ver os detalhes. Por se tratar de um headset mono, só temos um único alto-falante. Porém, a espuminha aqui, ela é bem confortável. Ela tem uma certa rigidez, mas é bastante confortável. E aqui no centro, não sei se a câmera consegue pegar, eu tenho uma espécie de um tecido bem fininho, né? Olha lá. Mas para proteger o driver, né? Para não ficar entrando impurezas. É de fácil remoção. Bacana, olha lá. Está vendo? Eu puxo por aqui, olha. Ela já vai sair. Para quando eu precisar, substituir pela outra, né? Mas eu, pelo que estou vendo, é bem durável isso aqui. Do outro lado, não é um fone, mas basicamente o apoio de cabeça. Por dentro, ele tem uma pequena almofada emborrachada. Deixa eu ver aqui. Gostosinha. Macia, né? O bom é que pelo menos essa parte plástica não fica em contato direto com a nossa cabeça. Mas essa peça plástica externa, aqui o logo da Edifier, ela tem também um acabamento de borracha que é gostosinho ao toque. Então a ideia é te dar realmente bastante conforto ao usar esse aparelho, né? Por muitas horas. Aqui em cima é um arco feito de metal, bastante flexível. Ele tem no máximo uma pintura. Deixa eu conseguir mostrar aqui na câmera, dá para ver? No preto fosco. Como ele é fininho, eu acho que não vai incomodar na hora que você vestir. Deixa eu ver se tem regulagem aqui. Ah, tem. Afinal, ele tem que abrir para caber nessa sua caixa d'água que você chama de cabeça. Do lado em que está o fone de ouvido, temos a estrutura um pouco mais grossinha. De novo, o logo da Edifier. E aqui dentro, né, fica todo o dispositivo, o receptor Bluetooth, a bateria e temos alguns botões. Aqui em cima, o botão que vai ligar e desligar o fone de ouvido. Aqui embaixo, dois botões de mais e menos. Basicamente para controlar o nível de volume. No botão de mais, temos uma pequena saliência aqui, é mais para que haja uma identificação em braile. Nas costas do fone, um material plástico fosco. Até que bonito. E aqui, né, temos a haste do microfone. Reparem que bem do ladinho aqui do eixo, temos um orifício. Está vendo só? Isso aqui é um dos microfones da haste. Mas eu entendo que esse microfone não seria para capturar a voz, e sim para capturar o som do ambiente, contribuindo com o recurso de cancelamento de ruído. No manual e até na embalagem, é mencionado que esse fone possui realmente uma função de cancelamento de ruído. Aqui, ó. Mas entenda que esse tipo de cancelamento de ruído não tem a ver com a experiência de melhorar escutar músicas. A ideia é que esse microfone vai capturar os ruídos do ambiente, né, som de ventilador, som de ar-condicionado. Se você estiver no escritório, o som do escritório, das vozes e tudo mais, ele vai tentar suprimir um pouco esses ruídos, concentrando a captura da voz aqui nesse microfone que está na ponta da haste. Geralmente, headsets profissionais vão ter apenas o microfone aqui da ponta. Esse aqui, já que utiliza o recurso de cancelamento de ruído, vai ter dois microfones. O da ponta da haste e esse aqui do comecinho, para poder, então, ativar o recurso. Até um pouco mais da metade da haste, temos um acabamento em preto fosco e aí, desse ponto em diante, é em black piano. E na parte de baixo aqui, né, de onde fica localizado o fone de ouvido, temos o conector USB-C para você carregar a bateria do headset. Por se tratar de um fone totalmente sem fio, não há a opção de você conectar cabos P2. Então, você vai usar ele 100% em situações sem fio. A versão do Bluetooth que o CC200 usa é o 5.0. O uso desse fone, como eu já disse, é bem específico. Por ter apenas um único alto-falante, a economia da bateria aqui é sensacional. Se você tiver fôlego para conversar bastante, o CC200 suporta até 29 horas de conversação contínua. E se você quiser ouvir música nesse fone aqui, ele vai te dar até 64 horas de reprodução de música. A bateria tem 500 mAh e leva no máximo 1 hora e meia para carregar de 0 a 100%. Pensando no seu conforto e usabilidade, o CC200 não te obriga a definir um lado da sua cabeça. Você pode usar o outro lado. Tá, digamos que eu coloquei então o ouvido esquerdo aqui. Como é que eu faço para usar o microfone? Na nuca? Não tem como. Tranquilo. A haste do microfone se movimenta em 240 graus. Olha lá. Passei para frente. Passei para trás. Quer usar a orelha da direita? Tá bom. Você inverte. Beleza? Encaixou aqui na direita. Microfone interna nuca. Traz para frente. Isso por cima, tá? Beleza? E pronto. Dá para usar numa boa. Ok. Vamos então testar o CC200 da Edifier para ver se ele tem mesmo uma captura de som boa. De propósito, eu não estou utilizando aqui o meu microfone de lapela. Eu deixei os microfones do Moto G100 ligados para poder pegar aqui o som ambiente. Enfim, essa distância aqui para poder ter mesmo uma referência da qualidade do microfone. Mas antes, vamos ver o design e conforto. Coloquei aqui o arco no tamanho máximo, né? Porque a minha cabeça é gigante. E velho, é isso aqui. Bem confortável. Olha só. Design bacana. Bom, eu estou realmente parecendo um atendente de telemarketing, não é? Mas eu posso dizer que ele é muito leve, muito confortável mesmo, cara. A aste lateral aqui, ela não incomoda. Eu sinto ela aqui na minha cabeça, mas não incomoda em nada. Aqui em cima também não incomoda. A almofadinha também é bem gostosinha. E aquele esquema, né? Posso controlar aqui o microfone na altura que eu precisar. Mas ok, vamos então fazer o teste da captura da minha voz através do microfone. Nesse momento, você me escuta pelos microfones do Moto G100 que estão aqui na minha frente, ok? Está vendo esse barulho, esse ruído? É de um ventilador que está logo ali me refrescando porque está calor para danar. E o ruído do ventilador está invadindo aqui o ambiente. Os microfones do celular estão pegando, né? Atrapalhando bastante. A ideia é ver como é que funciona a supressão de ruído desse headset da Edifier. Vamos lá. Agora, como já disse, estão me escutando pelo Moto G100. Estou migrando a captura de áudio aqui para o microfone da Edifier. Ou melhor, para o microfone do CC200. Olha a diferença. Tudo bem. Quando o recurso está ativado dessa supressão de ruído, desse cancelamento de ruído, dá para notar uma espécie de metalização da minha voz. Mas mesmo assim, a captura do áudio fica excelente. Lógico que tem a ver o benefício com o microfone estar tão próximo aqui da minha boca. Mas ele não está de frente e com isso ajuda a não ter aquelas explosões de palavras com muito sopro. Está bem bacana. Eu vou ficar aqui em silêncio para ver se a gente consegue escutar o som aqui do ventilador. Primeiro, estou em silêncio com o microfone do CC200. Agora, eu estou voltando aqui para o microfone do Motorola Moto G100. Vou ficar em silêncio para a gente escutar o ruído aqui do ventilador. Olha só. Mais uma vez, voltando aqui para o microfone do CC200. Vamos sentir mais uma vez e pela última vez o efeito do cancelamento de ruído. Massa, não é? Cara, é muito eficiente. Gente, isso eu curti para caramba nesse microfone aqui desse headset. Está aprovadíssimo. Bem, pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação do headset CC200 da Edifier. Um headset mono dedicado para conversações. E aí, vai de você qual é a sua usabilidade. É para jogar? É para trabalhar? Não interessa. Porque ele é muito eficiente, confortável, leve e com uma excelente captura de voz. E se você curtiu esse headset e quiser comprar um desse para você, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, um link que te leva direto para a loja da Edifier. E lembre-se, use o meu cupom de desconto André Fontes. É o meu nome e tudo junto. E aí você vai ter um desconto para adquirir este produto aqui. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, então me ajuda. Clica aí no joinha. Compartilha o vídeo. E claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau.